O presidente da Rússia, Vladimir Putin, admitiu nesta quinta-feira que a baixa renda é um dos problemas mais sérios que o país enfrenta e estimou o número de russos pobres em 13 milhões. Em seu discurso sobre o estado da nação para as duas câmaras do parlamento, Putin enfatizou que a pobreza afeta 9% da população, mas especialmente as famílias com muitos filhos, 30% das quais se encontram nessa condição. O chefe do Kremlin, que faça o discurso duas semanas antes das eleições presidenciais, nas quais busca seu quinto mandato, propôs aos legisladores que o programa de apoio hipotecário para famílias numerosas seja estendido até 2030.